Música Estamos de volta com a teleconferência sobre a revisão cadastral e auditorias do programa Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Participe enviando perguntas ou sugestões pelos telefones 6137995863, 5864, 5867, 5868 ou pelo e-mail tele.gov.br. Entre fevereiro e outubro deste ano, o MDS promove a revisão de mais de 1 milhão de cadastros de beneficiários do Bolsa Família. Além disso, há mais 1 milhão de famílias identificadas nas auditorias do Cadastro Único. Para falar sobre esse assunto, convidamos o diretor de benefícios do Bolsa Família, Walter Emura, e continuamos com a diretora do Cadastro Único, Letícia Bartolo. Bom, minha primeira pergunta agora vai para o Walter. Walter, essa revisão cadastral de beneficiários tem ocorrido desde que ano e os resultados deste ano têm sido similares, têm sido parecidos aos dos anos anteriores? Bom dia, bom dia telespectadores. É um prazer estar aqui conversando e esclarecendo as dúvidas sobre esse importante instrumento de gestão do benefício do Bolsa Família. A revisão cadastral tem ocorrido desde 2009. Neste primeiro ano, nós fizemos o recadastramento de 3,5 milhões de famílias. Em 2010, foram cerca de 1,1 milhão de famílias que foram convocadas a realizar a atualização cadastral e neste ano de 2011, são cerca de 1,3 milhão de famílias. Dessas, até o momento, nós realizamos a revisão cadastral de 30% dessas famílias, restando, portanto, até outubro, ainda 900 mil famílias para realizar a atualização cadastral. Aquelas que não conseguirem fazer essa atualização cadastral, o que acontece com essas famílias? No primeiro momento, essas famílias terão os seus benefícios bloqueados. Isso significa que, apesar de serem depositados os benefícios, eles não poderão sacar, estarão impedidos de fazer o saque. A partir de janeiro, esses benefícios serão cancelados, no momento em que os depósitos serão deixados de fazê-lo. Letícia, a participação dos municípios nesse aspecto, então, dessa proposta de atualização desses cadastros únicos, há alguma dificuldade? Eles têm tido alguma dificuldade? O MDS tem sentido isso? Bem, o município é sempre protagonista na ação de atualização cadastral, né, Renata? Os municípios tiveram, sim, no início do ano, entre janeiro e abril, uma dificuldade que foi afeta ao estabelecimento de uma nova versão do cadastro único. O cadastro único é um sistema, né, também é um sistema, a gente disse que não gosta que o cadastro seja olhado como um sistema, porque o cadastro, principalmente, é um mecanismo de vocalização das demandas da população mais pobre. Mas, bem, por trás disso tudo, dessa vocalização, tem um sistema muito robusto. E nós fizemos a troca do sistema, iniciamos em dezembro, e essa troca foi paulatina, os municípios tinham de cumprir determinados requisitos. E, bem, imagine que um sistema muito robusto, quando você faz trocas de versões, você tem momentos de crise, momentos mais difíceis. Então, nos meses de janeiro, principalmente nos meses de março e abril, a versão nova do cadastro único, o seu sistema apresentou uma lentidão. E os municípios tiveram, sim, uma dificuldade. Agora, essa lentidão já foi revertida e o sistema que funciona online tem funcionado bem pelo retorno que nós estamos tendo dos municípios brasileiros. Nesse período de dificuldade que os municípios enfrentaram, houve questões, houve acontecimentos, por exemplo, em relação a cancelamentos de benefícios? É, na verdade, existem algumas dificuldades que ainda estão sendo enfrentadas, mas todas elas estão sendo corrigidas, que não dizem respeito unicamente ao sistema da versão 7. Eu acho importante, inclusive, aqui que a gente tem um momento de preste contas, né, Walter, aos municípios sobre esses problemas. Então, municípios têm reclamado de que foram fazer a transferência, por exemplo, de famílias entre um e outro município, é família que muda de município, na verdade, né? E que essa família teve o benefício do Bolsa Família cancelar. Então, nós averiguamos junto à Caixa, de fato, essa dificuldade, esse problema, ele ocorreu. Fizemos aí uma conversa, enfim, muito intensa com a Caixa Econômica Federal. Identificamos, além desses, outros problemas que estavam, na verdade, na interface entre o cadastro único e o sistema de pagamento do Bolsa Família. O ajuste da leitura da informação do cadastro único e do sistema de benefício do Bolsa Família, porque, veja, o sistema de benefício do Bolsa Família, ele lê uma informação do cadastro único para atualizar os valores de benefícios, cancelar benefícios, inserir novas famílias, etc. Havia um descompasso aí nessa leitura que causou, dentre outros, esse problema. Como eu dizia, nós conversamos muito com a Caixa Econômica, a Caixa se comprometeu claramente com o Ministério do Desenvolvimento Social a corrigir, não é, Valter? Todos esses problemas, primeiros problemas que se relacionam aos benefícios do Bolsa Família e sua interface com o cadastro único até o fim de agosto. E os demais problemas que nós ainda enfrentamos na versão 7 até o final de setembro. Então, aqui é o mesmo momento, nesse momento que a gente presta conta aos municípios, dizendo o que o MDS tem feito junto à Caixa para agilizar essas correções, eu peço também aos municípios que estão nos ouvindo nesse momento, que reparem, que nos informem, caso esses problemas não sejam todos solucionados até o fim de setembro deste ano. Você tem reparado isso também, tem acontecido em relação a esse procedimento junto aos municípios, da mesma forma junto às famílias, as famílias também que têm tido dificuldades para fazer esses cadastros? Sim, nós temos recebido várias reclamações nesse sentido e, reforçando a mensagem da Letícia, é importante que os gestores locais, todos que sentem essas dificuldades, nos comuniquem imediatamente para que nós possamos tomar as iniciativas junto à Caixa para resolver esses problemas. E isso deve acontecer dentro desse, é hábil esse período até outubro para se fazer isso? Sim, estamos fazendo todas as gestões junto à Caixa para que os gestores locais não tenham dificuldade para realizar a atualização cadastral. Muito obrigada. Bom, no próximo bloco vamos falar sobre outras ações, como o cadastramento de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, ou BPC, e a atualização cadastral das famílias em situação de pobreza extrema. Lembrando, mais uma vez, que você pode participar com as suas perguntas e sugestões pelos números 61-3799-5863-5864-5867-5868 ou pelo e-mail tele.gov.gov. A gente volta já.